Tudo bem com vocês? Muitos tempos! Hoje eu quero falar com vocês dos tipos de fobia mais estranhos do universo. Vamos começar! Ablutofobia. Se você tiver ablutofobia, então é melhor pegar um pouco de desodorante, porque provavelmente você está com muito medo de tomar um banho ou de se limpar. Eu conheço uma criança que tem ablutofobia, que não gosta de tomar banho. Provavelmente você está aí e tem ablutofobia. Vai se tratar embaixo do chuveiro com sabão. Onfalofobia, o medo irracional de umbigos. Cara, dava para fazer um filme de terror com isso. Nossa, amiga, esse biquíni ficou um arraso em você. Pega essas fitas, tudo! Ah, cara! Que susto, véi! Eu bem pensei que era um... Basifobia é o medo de cair. Neymar não tem isso. Brincadeira, cara. Joga muito, Neymar. Antes de continuar, eu quero dar uma dica para você que quer receber um dinheiro extra utilizando o seu celular ou o seu computador na sua casa. Sim, o vídeo é patrocinado, bebê. Eu estou falando da Binomo, uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde através de análise de gráfico, você vai ver se ele tende a subir ou a descer. Mas olha só, é sempre importante lembrar que existe risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples de se usar para se realizar transações. E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Para mostrar como funciona de verdade, eu farei uma transação aqui na minha conta real. Eu vou investir aqui em R$95,00 e eu acredito que o gráfico vai descer. Se eu tiver analisado certinho, eu vou faturar R$172,90. Vamos lá. Desce. Isso, não sobe não. Não sobe. Olha só, previsão correta. Faturei R$172,90. E olha só, a Binomo tem várias opções bancárias para depósito. E para você não sair investindo seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução. Clicando no link aqui na descrição e fazendo seu cadastro na plataforma, você recebe uma conta demo com R$4.000,00 para você treinar com dinheiro fictício. Assim, você treina bastante antes de investir seu dinheiro real. E não é só isso. Utilizando o meu cupom, você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando R$40,00, que é o mínimo, você receberá R$80,00. Ou colocando R$100,00, vai receber R$200,00. E assim, sucessivamente. Não perde tempo, hein? Clica no link e usa o código. Eu já sou um binomista. E você? Ergofobia. É o medo de trabalho ou do ambiente de trabalho. Por isso que eu trabalho em casa. Então não tem esse tipo de problema. Telefonofobia. O medo de falar ou telefone. Eu tenho medo. Eu tenho um pouco de raiva. Eu não gosto de ficar... Não, sobe aqui, assim, não. Fechou, faz uma enquete. Pirofobia é o medo do fogo. Qualquer fogo. Tipo, não é incêndio. É o medo do fogo. Fogo! Retardado! Somnifobia. Deixa o medo anormal de adormecer. Principalmente por causa dos pesadelos ou por achar que nunca mais vai acordar. Caraca, eu já te vi isso uma vez. Eu tava meio doente. Eu falei, cara, e se eu dormir e não acordar? Bananafobia. O medo de bananas. Pronto. Gente, a gente encerra hoje aqui. Porque existem pessoas que têm medo de bananas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Para os que não sabem, um palíndromo é qualquer palavra que está escrita da mesma forma, tanto para frente quanto para trás. Ovo seria um bom exemplo. A ibofobia é o medo de palíndromos. Ovo. Heavy. Você sabia que a frase subir no ônibus, se você ler de trás para frente, fica... Subir no ônibus? Devia ser descido hoje. Fabofobia é o medo de engolir. Em alguns casos, pode levar a perda de peso e desnutrição. É claro, se a pessoa não engolir nada, ela vai engordar a cor. Lipofobia é o medo de buracos e aglomerados normalmente encontrados em vários organismos. Luposlipofobia é o medo de ser perseguido por um lobo cinzento. Ah, que medo mais específico é esse? Se for um lobo rosa, você não vai ter medo. Se for um lobo preto, você não vai ter medo. Se for um lobo cinzento. Cuidado que é perigoso. Não, eu achei que tinha acabado. Luposlipofobia é o medo de ser perseguido por um lobo cinzento ao redor da mesa da cozinha enquanto está vestindo meias no chão recém-encerado. Ah, agora fica simples. Não, cara, esse é um medo muito específico. Deve ter uma pessoa no mundo que teve esse medo e acabou. Ele teve um sonho e acabou, ninguém mais consegue juntar todas essas peças para criar um nome de medo. Fobofobia é o medo do próprio medo. Ai, não dá pra entender. Acrofobia é o medo das alturas. Cara, eu tenho um metro e oitenta e nove, então não dá pra ter medo. Aerofobia é o medo de voar. Eu tenho um pouco, porque eu já andei de avião várias vezes e mesmo assim eu falo, cara, esse trem pode dar merda. Tanatofobia é o medo da morte. Ah, mano, não é possível que tenha alguém que não tenha isso. Pra não ter um pouco de medo de morrer, não é possível. Monofobia é o medo de estar sozinho. Isso aí, eu tô acostumado. Cacorrafiofobia é o medo do fracasso. Também tô acostumado com isso, meu Deus. Alectorofobia é o medo de galinhas. Cara, como alguém pode ter medo de uma coisa tão gostosa de se comer? Tripanofobia é o medo de agulhas. Uh, se eu tivesse mais uma mão, eu levantava. Esse sou eu. Esse sou eu. Ainda vou fazer um vídeo sobre o dia que eu fui tomar vacina no posto de saúde e minha mãe foi comigo. E eu sentei lá no lugarzinho onde as crianças sentam. Foi ano passado. Antropofobia. O medo das pessoas. Aí depende da pessoa, né? Se vier duas pessoas numa moto, se tiver na rua de noite, eu fico com medo dessas pessoas. Esse fobia aqui é com PH, gente. Desculpa. Achevermefobia. Medo do sucesso. Eu não tenho medo do sucesso, não. Eu só não consigo alcançar ele. Cara, isso é triste. Teofobia é o temor de Deus. Tem medo de Deus. Ah, Deus vai me matar. Não tem, não. Temor eu tenho. Tipo que, se Deus não gostasse de mim, ia dar muito ruim pro meu lado. Porque eu sou um cara bem alacaiado. Quer dizer, ele gosta. Ainda bem não porque eu sou legal, mas porque ele é bom. Filofobia é o medo do amor. Estar com medo de se apaixonar ou de sentir emoções do tipo. Nem conheço ninguém que tem isso. Calma aí. Você é xalofobia é o medo de tubarões no mar ou mesmo em piscinas? Katsari da fobia é o medo de baratas. Cara, eu não tenho medo de baratas. Eu tenho nojo. Mas eu acho que pode ser uma fobia porque é aversão, né? Que bicho, parece um demônio pra um corporônio, um inseto. De repente voa pra cima de você. Não tem medo, é ódio, ódio. É ranço que eu tenho. Pediofobia é o medo de bonecas. Olha só, eu não tenho medo de bonecas. Mas boneca é um pouco estranho, convenhamos. Aconteceu outro dia comigo de acordar no meio da noite e ver uma boneca da minha sobrinha no canto da parede, olhando pra mim. Eu estava sozinho. Eu fiquei com medo? Não é que eu fiquei com medo. Fiquei. Muito. Eu quase chutei a cabeça dela. Filemofobia é o medo de beijar. Esse artigo tá pegando no meu pé, cara. Catoptrofobia é o medo de espelho. Ah, isso aí depende muito de quem tá olhando pro espelho, né? Eu não tenho medo de espelho, não tem como ter medo. Didascaleinofobia é o medo da escola. Ah, você tem, que eu sei que você tem. Tem didascaleinofobia. Tem, didascaleinofobia é o medo do futuro. Calma, você pode ter medo de algo que ainda nem existe. Qual é o seu maior medo? Ah, Lucas, eu não tenho medo. O medo tem medo de mim? Ah, não tem não. E se eu falar que a partir de agora você vai ter um medo? É só você assistir isso. Eu não sei porque eu fiz isso no final do vídeo, dá uma tolera. 取 segura. Ficou. Tchau.